Olá a todos, bem-vindo aqui a mais um vídeo do Catim dos Livros. Hoje terá-vos outro Últimos Filmes de Aris e Aris. Vocês irão verificar neste vídeo que vai haver uma segunda parte e na segunda parte voltar a usar outra camisa. Todos os vídeos que queria verifiquei que dois vídeos estavam assim com a diferença de áudio e de imagem e um deles era a primeira parte deste vídeo. Felizmente a primeira parte só falava de dois filmes aos quais irei falar agora porque se tivesse falado tipo 30 filmes eu não sei se teria paciente para voltar a gravar tudo mais ao vez porque estes vídeos, não sei por muito bem porquê mas estes vídeos dos filmes, séries e aris estão sempre muito compridos não sei o que é que se faça comigo mas acabo sempre por falar imenso edição dá imenso trabalho e gravar dá imenso trabalho e... Bom então a falar destes filmes, digo-vos já que estes vídeos estão um bocadinho atrasados porque eu já gravei este vídeo para aí em Janeiro só que eu não gostei do resultado final e achei que se calhar não valia a pena simplesmente estar a gravar estes vídeos que mais vale simplesmente ignorá-los. E então, pichar nas costas... Então voltei a gravar estes vídeos e é por isso que eles agora vão aparecer alguns e vão ser um bocadinho compridos mas é para pôr tudo em ar, bem ok pessoal? Os filmes que vi foram então Lolita... Vi... acho que há uma adaptação ainda mais antiga mas já é mais recente mesmo assim é mais recente, não é provavelmente nova Há esta vez então aquela história, então o professor vai vir para a casa de Lolita e a mãe da Lolita vai achar-se por ele mas ele só tem olhos para a Lolita Lolita então este termo, Lolita, foi um termo que alimentou para ela que acaba por ser a imagem do seu maior fetiche de sempre, digamos assim eu adorei completamente este filme, foi um filme de 5 estrelas, planei vê-lo se conseguir ainda este ano porque foi... a temática foi tão interessante e tão incomodativa foi isso que eu senti acima tudo com este filme dizem que o livro é ainda mais chocante do que o filme e há muitas pessoas que dizem que há uma espécie de romance no filme e que no livro é muito mais duro eu acredito que sim mas mesmo assim acho que o filme já foi bastante explícito há um homem fixado por uma rapariga e a rapariga claramente tudo o que faz é por proteção e tudo o que ela fez anteriormente foi na brincadeira e foi uma falsa adolescência promíscua, não foi de todo um interesse sexual e amoroso nele acho que ela não sabia mesmo em que é que se estava a meter se calhar seria muito bom mesmo ter mais filmes que abordassem este tipo de temas como o sequestro, a violação, o abuso sexual, o assédio sexual e todas estas questões de criar uma imagem sexual de uma criança porque estas coisas ainda acontecem incomoda-me bastante a imagem sexual que se faz das meninas da escola com as chainhas no Japão incomoda-me bastante a imagem sexual que faz das cheerleaders nos Estados Unidos estes tipos de imagens incomodam-me muito e ainda existem e ainda estão enraizadas na nossa sociedade e o filme da Lolita fez-me perceber isso ainda mais e do quão importante é desmitificar-nos esta questão do filme que eu falei foi então o Salve César que ainda está no filme porque eu estava ao cinema que dei 5 estrelas mas sei que não é um filme para toda a gente de todo este filme segue então um grupo de atores que estão a fazer vários filmes porque isto acontece nos estúdios e então em cada armazém está a acontecer outro filme diferente ou uma série ou o que seja e seguimos várias personagens e a principal é o George Clooney e o George Clooney é raptado e ele é supostamente o César por isso o filme Salve César porque querem salvá-lo porque foi raptado e o tipo ao qual existe amor não é para toda a gente é que ele é raptado por comunistas tem piada basicamente os comunistas querem reivindicar a arte e raptam o maior ator Hollywood e tem imensa piada eu rio imenso achei imensa piada o humor está incrível só que lá está não é um humor básico e foi isso que eu gostei mesmo foi o fato de não ter sido um humor básico um humor já bastante cliché Hollywood eles tentaram mesmo aplicar um humor mais complexo falaram por isso é que eu digo que não é para toda a gente não é um humor fácil de se chegar e se não se tiver assim o conhecimento básico da criação de arte ou um bocadinho de interesse pela revolução russa não se chega lá muito bem porque eles começam às vezes a falar de como interno tem imensa piada só que eu percebo perfeitamente as pessoas que não chegam lá porque lá está eu eu por exemplo sou de uma idade eu estudei isso mas se eu levasse algum amigo meu de ciência eles já não se iam rir vale mesmo muito a pena rir e eu preciso salientar o papel do Shani Tatum o Shani Tatum eu já sabia que ele conseguia fazer mil e uma coisas mas não sabia que ele conseguia ser tão bom na comédia o Shani Tatum foi excelente para ti-me a rir ele trabalhou extremamente bem a única pessoa que me deixou-se um bocadinho tristezinha foi a Scarlett Johansson ela não teve um papel assim nada de especial ela não fez nada de especial fiquei um bocadinho triste em relação a isso mas de qualquer forma adorei o filme adorei vi também Pride and Prejudice and Zombies e digo-vos já que desilusão ok este filme é então a adaptação do Pride and Prejudice and Zombies do livro e é basicamente o conceito é fabuloso que é igual ao livro então que então estamos na altura do livro do Pride and Prejudice só que o zombie é visto o zombie é quase como se fosse o género como é que eles ficarem? é uma epidemia e ao invés de estarem a matar católicos contra protestantes ou peste negro ou whatsoever estão a matar zombies é basicamente isso é como se depois os zombies quase podem ser tipo uma religião o que eu vos posso dizer é que eu deixo de ser tipo duas estrelas por aí porque o conceito é tão interessante é tão engraçado e inovador e pessoas que o autor do livro o autor eu não sei muito bem quem é que escreve o livro ter tido coragem de pegar num livro que impõe a respeito como Pride and Prejudice e acrescentar zombies eu não sei se o livro está bem escrito ou não a verdade é que ainda não procurei opiniões mas fiquei extremamente curioso para ler este livro é tão bom terem pegado num tema tão engraçado e terem-o totalmente destruído no filme porque pegar numa coisa que podia ter sido tão bem explorada tão artístico e tão inovador e acabou por ser mais uma vez só um típico filme de Hollywood as personagens os autores foram bem escolhidos contudo fazem um papel totalmente típico de rapariga de eu não sou como as outras e o rapaz tipo eu não sou como os outros os livros foram extremamente muito básicos eu não sei se são iguais ao livro eu acredito honestamente eu acho que não ou então se foram a maneira como foram apresentados foi totalmente básica tiraram todo o charme do filme e não substituíram por algo melhor acho que foi isso que eu senti o romance de Pride and Prejudice foi totalmente destruído porque não tiveram tempo para o desenvolver porque estiveram a perder tempo a falar sobre os zumbis eu acho que todo o trecho fica sido melhor se o filme fosse maior achei o filme muito curto para a quantidade de coisas que querem dizer ele basicamente teve o mesmo tempo a mesma duração que o filme normal de Pride and Prejudice com toda a informação que é suposto ter esse incluindo zumbis e todo esse mundo à volta de zumbis portanto acho que de facto não foi uma adaptação muito bem conseguida acho que faltou assim algo de novo faltou... os cenários são todos fabulosos o vestuário está fabulosos os atores não estão mal escolhidos mas acho que especialmente a parte argumentista faltou aí e faltou muito na parte da direcção acho que simplesmente que lhe vão ter levado o filme para toda uma nova área aliás, estava a ver o filme mais género Tim Burton e acabou simplesmente de ser mais um flop do Hollywood vi então o MalkinJay parte 2 em novembro estamos em maio mas pronto vi em novembro e... não gostei assim tanto o filme não foi mal de todo um filme desta trilogia nunca poderia ser mal mas foi honestamente encher chouriços foi um filme para encher chouriços todos os picos de ação foram mostrados no trailer o trailer está espetacular chegas ao filme e ficas tipo ok não há mais nada adicionado e depois o facto de terem deixado aquela parte toda para a segunda parte eles não tinham tanta coisa assim para gastar 2 horas eles não tinham portanto toda aquela ação e adrenalina que devia ter tido no último filme não houve porque esteve tão espaçado como se tinham tanto tempo para gastar acabou de aparecer um filme extremamente calmo e nada agitado não parecia de todo que aquilo era o último da Hunger Games estava bastante ai não olha o Finnick morreu oxe está acabando de dizer o Finnick a verdade é que o melhor de todos foi o Catching Fire foi o melhor de todos um parte de todos esteve um bocadinho abaixo mas estava lá em cima mas com o parte de todos foi mesmo tipo toda ela uma escala de servir de qualidade e da eu acho que a única coisa que ficou 10 vezes melhor lá do que nos livros no livro foi o prólogo o prólogo está muito melhor no filme do que no livro tirando isso acho que acho que não vi também de cima a ponto de espiões que tem o Tom Hanks que é então a história verídica da época de um advogado que quer dar um justo trial julgamento um julgamento justo para um espião russo isto é na época da Guerra Fria isto é de facto uma história verídica ele de facto consegue não vos posso dizer mais sobre isto se não é spoiler foi excelente eu não sei se é um filme de 5 estrelas se calhar 4 para muita gente é que teria porque vão dizer que é muito aborrecido muito aborrecido e muito lento mas a verdade é que eu adorei o facto do filme ter sido grande eu adorei o facto do filme ter sido lento porque deu para apanhar todos os pormenores isto é um filme tão bem feito comparado com por exemplo Pride and Prejudicing foi tudo dado a correr como aquele filme a ponto de espiões foi grande deu para prestar atenção a todos os pormenores adorei os cenários adorei o facto de terem até pôr as pessoas lá a falar alemão lá no meio só para dar aquela aparência de que de facto estão na Alemanha é... eu sei que isto pode parecer ridículo mas muitas vezes Hollywood está tipo no Japão e continua a falar em inglês portanto Hanks como sempre para mim é daqueles atores que é tipo passaporte para um bom filme do género Estava emocionada não sabe o que quer se ver? Ah! Eu sou Tom Hanks e também fiz para este se quiserem passar com o domingo a ver assim um filme que seja mais de reflexão em relação à guerra reflexão em relação à história nosso passado isto é um ótimo filme para se ver e pronto é tudo por hoje comentem abaixo se abriu alguma destas coisas querem ver? like se gostaram subscrever-se se gostaram deste vídeo vão aparecer mais vídeos e até a próxima!